Demora na realização de exame e deixa a paciente sem saber o que fazer diante de problema de saúde que apresenta gravidade. Ela tem sangramento ao tossir e sem diagnóstico não consegue seguir um tratamento. Funcionários de metalúrgica fazem protesto em frente à empresa por causa de atrasos no pagamento dos salários. Polícia Militar de Santa Gertrudes tem novo comando. Depois de exemplos pela região, uma mulher assume o posto de liderança na corporação. Começa hoje a semana do aleitamento materno com eventos e palestras que buscam quebrar tabus com relação à importância de amamentar. Praticamente unanimidade, a querida Piracicaba, da economia, do turismo e da boa comida, completa hoje 250 anos. Cidade de um cartão postal inesquecível. Piracicabana de coração. O Rio Claro Notícias desta terça-feira, 1º de agosto, começa agora. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias depois de um pedido de ajuda aqui na redação da TV Claré sobre um problema de saúde da Eliane. Ela e o marido nos procuraram dizendo que estão com um problema sério, procuraram lá um exame que seria liberado pela Fundação Municipal de Saúde e dependem deste resultado para seguir adiante com o tratamento. Porém, a espera de mais de 100 dias e por enquanto nada aconteceu. Um problema que acompanha a dona Eliane há quase um ano. As idas e vindas a hospitais só não cansam mais que as noites mal dormidas e de sintomas que assustam. É um exame que eu tenho que fazer porque eu estou com um abscesso no pulmão. Eu estou escarrando sangue desde de janeiro. Até agora nada. Meu marido vai lá, minha filha foi na Secretaria de Saúde e ele disse que não tem previsão quando vai sair esse exame. Então eu quero uma resposta, eu estou precisando, eu não dá febre em mim. Tem dia de noite que eu não durmo escarrando, tem vezes que eu como, eu vomito tudo. Quanto mais eu vomito é que sai sangue. Então eu quero uma solução. Se contados no calendário, são quase 120 dias da data que era para ter sido o exame. De lá para cá, nada. Além de dores e muitas dúvidas. E o casal conta que sempre que comparecem até aqui ou em qualquer outro órgão competente da saúde, a resposta é a mesma. Vou na Secretaria de Saúde, disse que vai resolver, até agora não resolveu nada. Vou na CEA, disse que é hoje, amanhã, hoje é amanhã, só enrolando, só enrolando, só enrolando. O que mais desespera o casal é não cuidar de algo que parece ser grave. Segundo eles, o começo do tratamento depende apenas da realização e do resultado do exame. Eu quero o exame mais rápido possível para mim fazer o tratamento, porque eu não estou tomando remédio nenhum. Ele não pode dar remédio sem saber o que é. Porque eles podem me prejudicar, porque eu tenho diabetes, eu tenho problema de fígado, então eu não posso tomar qualquer remédio. Tem que ser o remédio certo, fazer o tratamento. Eu espero que resolva o problema dela o mais rápido possível, porque eu não estou aguentando mal e velha doente. De noite, minha cópia é antucino e essa acaba antucino e ficando no sangue. Nós entramos em contato com a Fundação Municipal de Saúde, que se comprometeu a apurar as informações e entrar em contato com a paciente o mais rápido possível para o encaminhamento do exame citado. E nós continuamos acompanhando o transcorrer desta situação, que com certeza, pelo que Turinica, é urgente. Funcionários de uma cerâmica de Santa Getrudes fizeram um protesto hoje em frente à fábrica. Eles alegam vários problemas, entre os principais, falta de salário, falta de água e de energia no local. Hoje, os quase 20 funcionários desta cerâmica em Santa Getrudes vieram até a fábrica, mas não para trabalhar. A manifestação começa por causa dos dois meses de salários atrasados, mas nem de longe os problemas param por aí. Seu Geraldino conta que já foi mandado embora e não viu a cor do dinheiro, mas o que carrega são problemas de saúde. Perigoso, um trabalho que a gente não tem proteção nenhuma, né? O rim manchado, logo os dois. E fui mandado para fora e nem reclamei, porque aí não tem como ninguém reclamar. Segundo os funcionários, a possível causa destes problemas é a falta de equipamentos de segurança. Eles reclamam da falta de sapatos, luvas e máscaras para se proteger da intensa fumaça e pó. Os trabalhadores ainda afirmam que há sérias questões estruturais a serem resolvidas. No banheiro não tem água para dar descarga, aqui é um lugar sujo. Não tem como trabalhar. O mar inteiro mesmo está queimado. Foi queimado antes de cortar a energia. E hoje eles não arrumaram, não ligaram a energia. A gente não pode perguntar o pagamento. A gente é ameaçado de ser mandado embora. Os funcionários afirmam que existem muitos animais peçonhentos na fábrica. E ainda reclamam da dificuldade de relacionamento com os proprietários encarregados. O seu Reginaldo só trabalha de segunda a sexta, mas teve que ir em um sábado no serviço. E aí... Um representante da empresa se manifestou e firmou um acordo com funcionários e também sindicato. Parte dos funcionários receberam, na última sexta-feira, um valor de R$ 400,00. Uma outra parte de empregados nada tinha recebido até então. Então eles se comprometeu hoje, até as 4 horas da tarde, a estar remunerando mais R$ 400,00 para cada funcionário que ainda nada recebeu referente a junho. E o salário de julho que venceu ontem, já que o mês finalizou ontem, não temos nem previsão. Agora o gerente informou aos funcionários de que eles não devem mais vir trabalhar. Estão em licença remunerada até que a empresa tenha condições de pagar os salários atrasados. Apesar das denúncias, estes trabalhadores não têm muitas opções do que fazer caso o acordo não seja cumprido. Juridicamente, a única possibilidade existente seria entrar com uma rescisão indireta, alegando os descumprimentos contratuais da empresa para com os empregados. O sindicato ainda informou que já entrou em contato com a vigilância sanitária na tentativa de interditar o local. Enquanto isso, o que os funcionários vão ter são R$ 400,00 para comer, pagar contas, comprar remédios. O dinheiro vai ter que render. Eu tenho família, tem aluguel, tem água, tem luz, dá um desespero. Não pode, isso não é. É, a situação está complicada, emprego não está fácil para ninguém, mas não dá para permanecer nestas circunstâncias trabalhando na empresa. Nós entramos em contato, na hora ali, nossa equipe tentou falar com o gerente, mas ele não aceitou dar entrevista sobre o caso, afirmou que se manifestaria apenas por nota. A reportagem enviou o e-mail para a empresa pedindo um retorno, mas até o fechamento da reportagem não recebemos resposta. Depois de nós mostrarmos aqui mesmo no Rio Claro Notícias outros exemplos pela região, no Corpo de Bombeiros e na própria Polícia Militar, chegou a hora de mostrar mais um caso de uma mulher assumindo uma posição dentro da própria Polícia, da corporação, antes ainda não ocupada, aqui no Comando em Santa Gertrudes. O novo comando da Polícia Militar de Santa Gertrudes já está definido e é da Tenente Larissa, que depois de muitos desafios está à frente do primeiro pelotão da cidade. Apesar de nós termos certas limitações, sejam físicas, seja com a condição de trabalho, a gente vem superando isso, a gente vem superando o preconceito, seja interno da corporação, seja externo. O profissionalismo, assim como a vaidade, nunca é deixado de lado, mas este não é o único ponto que deixa o comando da polícia ainda mais feminino. Isso tudo vem da preparação da mulher, seja ela se preparando numa defesa pessoal, seja ela tendo um bom condicionamento físico, então todos os obstáculos podem ser superados sim por parte da policial feminina. E quem é comandado por ela sabe da importância da mulher estar ganhando espaço, independentemente da profissão. Hoje em dia é muito importante a presença das mulheres, tendo em vista que as mulheres têm galgado um papel importante na sociedade e no militarismo é diferente. A gente preza muito pelo profissionalismo. Hoje tendo a oportunidade de comandar Santa Gertrudes, comandar o policiamento local, poder auxiliar a comunidade na minha cidade de origem, onde eu fui criada, onde eu cresci. Legal, parabéns. E o governo do estado liberou a abertura de concurso para a contratação de mais policiais militares. A data ainda será definida, será marcada, mas quem traz todas as informações sobre o processo é o Leonardo Alves. Esse seria mais um investimento anunciado pelo governo do estado de São Paulo, que de acordo com as informações, já aplicou na polícia militar desde 2011, 522 milhões de reais. A novidade está por conta da abertura das vagas para 2.241 policiais militares que atuarão em todo o estado. São dois grupos diferentes de profissionais. O primeiro são 2.200 vagas para soldados de segunda classe. O segundo grupo, com as vagas restantes, são para aluno oficial PM. Eles vão atuar da seguinte maneira. Os soldados de segunda classe farão patrulhamento ostensivo e preventivo diretamente nas ruas. A duração do curso é de um ano e a remuneração está prevista em 2.992 reais. Já para o aluno oficial PM, ele será formado na Academia de Barro Branco com a duração do curso de três anos. Eles serão responsáveis pela fiscalização, pelo comando e pela gestão do patrulhamento e de todo o efetivo que está nas ruas. A remuneração desse grupo está prevista em 2.946 reais. A Fundação Vunesp, que é responsável pelos concursos públicos, ainda não divulgou uma data para que sejam abertas as inscrições, nem mesmo o dia em que será aplicada a prova. Ao que se sabe até agora, é que tudo isso ainda será estudado e as novas informações devem ser divulgadas nas próximas semanas. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Depois do intervalo, vamos falar sobre a Semana do Aleitamento Materno, Semana Mundial, aliás, que traz muitas informações importantes e também do projeto de microchipagem de animais que estão disponíveis para a adoção. Os detalhes nós vamos trazer daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Olha, tem oportunidade de emprego para você que está em busca, está no mercado de trabalho, aí atrás de oportunidade. Vamos acompanhar as vagas do Pátio. O Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece vagas nesta terça-feira para Almoxarife, analista de crédito financeiro, chefe de limpeza, costureiro de máquina reta, engenheiro agrônomo, fonoaudiólogo, mãe substituta, oficial de serviços diversos, tratorista operador de roçadeira e técnico de enfermagem. Os interessados devem comparecer na Avenida 3, nº 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Começa hoje a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Importante discussão, tanto para falar da importância da alimentação correta para os bebês, também quanto dos direitos das mães de poder amamentar. São vários dias de eventos com programação que envolvem palestras e outros encontros. E quem traz as informações sobre isso agora é a repórter Daiane Santos. Daiane, boa tarde. o que as pessoas podem esperar quando começa oficialmente essa semana de aleitamento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui em Rio Claro é a 19ª edição e as atividades começam aqui no Jardim Público. Eu falo agora com a Secretária de Cultura, já que a pasta é responsável pela organização. Começa hoje, né, Daniela? Boa tarde. Boa tarde. Começa hoje e vai até o dia 8, agora de agosto, as nossas atividades do 19º Semana do Aleitamento Materno. E também podemos chamar de agosto dourado, né? Porque nós utilizaremos um lacinho dourado para poder incentivar a campanha do aleitamento no município. Existe ainda muito preconceito, né? E essa semana tem o intuito aí de acabar um pouco com esse tabu? Exatamente, né? Tem muito preconceito das mulheres que amamentam em público, em espaços públicos, na frente das outras pessoas. Então, a Semana do Aleitamento, ela tem esse intuito, né? De poder romper essas barreiras que foram criadas em relação ao aleitamento materno e também da gente tratar um pouquinho da importância do aleitamento, né? Das questões técnicas que envolvem o aleitamento, desse incentivo das mães de estarem amamentando os seus filhos o quanto mais. Ok, muito obrigada pelas informações. Bom, ressaltando então que a amamentação, ela vai começar hoje a partir das duas horas da tarde e se estende aí até terça-feira que vem. Quem desejar ter mais acesso aí à programação completa pode acessar o site cultura.rc.sp.gov.br barra aleitamento materno. Daiane Santos para o Rio Claro Notícias. Volto com você, Paulo. O projeto de lei estuda proibir a venda de uso de rojões no Estado. A proposta é da Maria Lúcia Amari, do PSDB. O objetivo seria preservar saúde de pessoas e animais. E esse é justamente o tema da nossa pesquisa de hoje. Está em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei que prevê a proibição dos fogos de artifício em todo o Estado. Em caso de descumprimento, o valor da multa pode chegar a 250 mil reais em caso de pessoa jurídica. Vamos às opiniões da população. É, seria bom, né? Na verdade, eu acho que os fogos de artifício é ruim, mas só por causa dos cachorros, dos gatinhos, que eles se assustam muito, sabe? Mas fora isso, eu acho que eu não teria nada contra. Faz muito barulho também, esse fogo de artifício também, né? Eu acho que é muito bom mesmo proibir sair. Ah, vejo por quê. Bonito, né? Quando chega o mês de soltar, só um joão mesmo, que é um tempo bom de soltar. Se proibir, fica feio. Olha, e mais uma vez, os caminhoneiros tomaram a frente para fazer o que grande parte da população não se propõe. Protestos estão acontecendo em estradas do país contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis, que encareceu o preço nos postos. Houve atos em rodovias de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo. Alguns deles com bloqueio nas pistas. No último dia 20, o governo anunciou um decreto aumentando a alíquota do PIS e CONFINS sobre os combustíveis. A tributação sobre a gasolina, por exemplo, subiu 41 centavos o litro do diesel, 21, e do etanol, 20 centavos por litro. Ainda nessa edição, vamos falar da microchipagem em animais, cães que estão para adoção no canil aqui em Rio Claro. E também uma homenagem ao aniversário de Piracicaba, a nossa querida cidade vizinha, que completa 250 anos. Agora, meio-dia e 55, a gente já volta. O canil de Rio Claro está fazendo a identificação de animais que estão disponíveis lá para serem adotados. As informações são colocadas em microchips com várias questões a serem colocadas ali. Isso para ajudar na identificação também dos proprietários que, a partir daquele momento, passou a ser responsáveis pelos animais. Todos os dias, animais encontrados nas ruas e em situações de risco são trazidos aqui. Baias ocupadas pelos hóspedes mais variados. Tem o dançarino, os mais idosos, os mais calmos, e tem aqueles que, mesmo estando em recuperação, não param. E eles não deixam de receber carinho, não, viu? Mas a intenção é que não fiquem por aqui por muito tempo. Muitos deles já tiveram uma casa e acabaram sendo abandonados. E a solução para este problema pode estar neste objeto aqui, do tamanho de um grãozinho de arroz. É um microchip de identificação. A responsabilidade do animal é dentro da nossa casa. Para sair é sempre com coleira, com cuidado. Neste pequeno chip também cabem muitas informações. Todas as características do animal e, principalmente, os dados do dono. O objeto é inserido no ombro esquerdo e aí este sensor identifica o número de um registro, que pode, então, ser consultado no banco de dados do Departamento de Proteção Animal. Bem parecido com o processo de uma injeção normal, de uma aplicação de uma medicação normal, o chip vem dentro de uma seringuinha, como se fosse uma aplicação de uma injeção. Vai ser só o furinho mesmo. É no momento da adoção que, então, a gente insere o chip na frente do proprietário. A gente já entrega esse animal com a carteirinha de vacinação com a vacina e o número do chip para a pessoa também ter em mão sempre essa numeração desse animal. Nestas salas, os animais são microchipados. O processo é muito rápido, mas o objeto fica sob a pele destes bichos para o resto da vida. Por enquanto, o trabalho é restrito aos que são adotados aqui no Canil Municipal. Mas a ideia é expandir a todos os animais do município. Quanto mais animais identificados, mais fácil fica responsabilizar donos por maus tratos ou abandono. E aí eles podem receber até uma multa. O novo mecanismo também pode ajudar quem, por exemplo, perder um animalzinho. Não tem como negar que os hóspedes alegram mesmo o ambiente e que são adorados pelos funcionários do Canil. Mas todos eles concordam que o lugar destes bichinhos não é aqui não. Eu tenho a impressão que já mudou muito a causa animal, a conscientização das pessoas. Mas ainda existem aqueles que ainda pensam que bicho é qualquer coisa. Que vai mudar, pode largar, ele cresce, pode dispensar e não é assim. Ele tem vida e uma vida tem que ser cuidada até o final. Tá dito, é isso aí. Previsão no tempo para hoje em toda a região. O dia começou um pouco diferente hoje, com a presença de algumas nuvens, indicando que o tempo vai mudar. A expectativa é essa, já que uma frente fria se aproxima do estado e provoca mesmo alterações no tempo. Em Analandia, o dia segue com sol entre nuvens, com máxima de 25 e mínima de 11 graus. Tempo bem parecido aqui em Rio Claro. Dia meio pálido pela nebulosidade, com máxima de 25 e mínima de 12 graus. Já em Piracicaba, tem sol o dia todo. Nada de nebulosidade por lá. A tarde faz 27 graus e depois de madrugada, despenca para os 13 graus. E hoje, Piracicaba completa 250 anos. Conhecida por características bem marcantes, né? O sotaque, a economia também, a cultura e, por que não, o lazer para quem gosta de uma cidade bastante movimentada. Nós preparamos uma reportagem especial contando um pouco desta nossa querida vizinha. De marcante, não é só o dialeto ou o famoso Rio Piracicaba. O lugar onde o peixe para tem muitos atrativos para os que visitam ou vivem por aqui. E mesmo em meio a tantas opções, tem sempre os favoritos. Aqui a cidade, além de ser uma cidade muito bonita, que a gente passeia por vários lugares e a gente vê uma diferença em toda a parte de estrutura, de turismo, da qualidade de universidades que tem aqui, bares, restaurantes. É uma cidade que traz muita diversidade. Ela também trabalha em um dos principais pontos turísticos. Aí fica fácil, né? Além de trabalhar na Rua do Porto e vir para a Rua do Porto se divertir, a gente também vai para os barzinhos na Independência. Também tem a parte de lazer, que é fazer uma caminhada. Pois é, não há dúvidas de que é mesmo uma ótima ideia estar todos os dias pertinho da natureza. E comparado com um ano de fundação, muita coisa mudou. De Vila, em 1821, para um município de quase 400 mil habitantes, Piracicaba comemora 250 anos de cultura e tradição e se mantém referência na região. E qualidade de vida no dia a dia é um dos principais objetivos para atrair cada vez mais pessoas. É uma cidade reconhecida no estado de São Paulo e no Brasil pela sua economia. Nós temos aqui um parque produtor de máquinas e equipamentos para o setor sulco alcooleiro, que é reconhecido internacionalmente. Temos um parque automotivo com empresas no setor de máquinas pesadas e de automóveis. Isso permitiu também desenvolver um setor de serviços, um setor de comércio, que é reconhecido, que faz com que a economia de Piracicaba seja uma economia muito forte. Nós temos as melhores escolas do país. Tem a Escola Superior da Agricultura, nós temos a Faculdade de Antontologia da Unicamp, aqui em Piracicaba, a Universidade Metodista de Piracicaba, as Faculdades de Tecnologia Federal e a FATEC Estadual, temos as Faculdades de Dom Bosco, temos a Ianguera e diversas outras, que evidentemente atraem os jovens que vêm para cá estudar. Ligadas às relações culturais, nós temos uma boa pinacoteca que faz apresentações durante o ano todo. Temos teatros menores espalhados pela cidade e muitas apresentações. E, claro, o Engenho Central, que é um local que recepciona muitos eventos culturais de todas as matrizes. Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. Por muito tempo, a cidade também ficou conhecida como a Terra da Pamonha. A tradicional comida que era preparada por Dona Rosa atraiu muita gente. E, apesar de não estar mais entre os pratos oferecidos, é lembrada até hoje. A lenda que tinha aqui era aqui, pamonha mesmo, né? Que saía sempre pamonha daqui da Rua do Porto. Não tinha outras. E tinha uma que se vendia ali na Rangel, mas a pamonha verdadeira era daqui da Rua do Porto. Mas, se não tem pamonha, tem peixe. E de brinde um cenário impossível de ignorar. Eu amo essa cidade e amo o Rio. Só que quando ele está assim, vazio, incomoda. E quando ele enche demais, incomoda também. Só que ele merece de nascimento, pira-se cabana de coração. É, acho que quem não é, né? O Rio Claro Notícias fica por aqui, agora em edição única. Amanhã eu volto ao vivo, sete e meia da manhã, com o Acorda. E depois, Rio Claro Notícias ao vivo, meio de meia, sempre contando com você. Até lá. Música